Eu quero neste momento pedir com muito respeito a vossa amada atenção Quero falar nesta hora, uma chocante história, a respeito duas mãos Por muitos pouco lembrar, que elas foram curar, sem fazer mal a ninguém Muitos também se esquecem, o amor que elas merecem, o valor que elas têm Estas mãos que estão falando, nunca se viram roubando, uma agulha de ninguém Elas foram estendidas, somente para dar vida, e para fazer o bem Quando o Enain chegava, uma mãe muito chorava, porque seu filho morreu Estas mãos tocaram forte, bane o povo fez a morte, e o moço reviveu Foram trinta e oito anos, um aleijado esperando, sua cura alcançava Mas quando o anjo chegava, e as águas agitavam, ele não pôde entrar Mas um dia glorioso, chegou as mãos milagrosas, estribuindo o amor Estas mãos lhe deu vitória, e naquela mesma hora, curando ele ficou Deixo aqui uma pergunta, sobre as duas mãos santas, que só o bem praticou Cumpriu os necessitados, levantou dos aleijados, e os mortos ressuscitou Multiplicou peixe e pães, alimentou multidões, e ao encego deu luz Gostaria de saber, de tudo isso porque, pregaram elas na cruz Gostaria de saber, de tudo isso porque, pregaram elas na cruz Gostaria de saber, de tudo isso porque, pregaram elas na cruz Gostaria de saber, de tudo isso porque, pregaram elas na cruz